Ó, eu vou gravar uma! Ah não! Eu tô vendo já! Ai meu Deus do céu! Mas tá caído? Ele tá, ele tá sanado! Meu Deus! Meu Deus! Ai! Eu vou pegar o Jop! Eu vou pegar o Jop! Eu vou pegar o Jop! Ah não! O Jop também! Mano! Eu não sei o que eu faço, mano! Eu não sei o que eu faço, caraca! Eu não sei o que eu faço! 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 Ele saiu por dia, caraca! Hã? Ele tá entrando e saindo, ele não tá... Tá bugado esse server! Muito lag! Porque tá lag! É, tá muito lag! Mano, eu não sei o Jop! Eu entrei no Jop! Eu entrei no Jop! Mano, ele tá completo, véi! Onde é que ele tá? Ele tá depois... Ô, vírus! Filho! Vírus! Olha pra trás! Tá cheio de fogo! Mano, ele tá depois... Ele tá depois daquele... Daquele... Mano, ele tem... Ele atira, véi! Ele atira! Ele tá tudo no verde, mano! Ele tá tudo no verde, mano! Eu dei um tiro na pinga! Mano, eu vou decolar... Eu vou decolar com o bagulho, véi! Não! Você vai cair, véi! Você vai explodir! Mano, como decola, véi! Vê como decola, véi! Vê aí no Youtube! Jop! Mano! Vê aí, mano! Vê aí! Eu tô procurando, véi! Eu tô aqui, véi! Deixa que o cara entrar vai me matar, véi! Mano, eu tô no Jop! Mano, eu tô no Jop! Eu tô escuro! Aaaaaaah! Oh, meu! Mas não come de mais! Eu tô no Jop! Ô, Jet, vê se tem alguma coisa! Mas não tem bagulho de trás! Tem auto, rover, rom... Aaaaaah! Pra ligar ele, esse bagulho! E, véi! Hein? Vê aí, ele não deixou nem uma arma aí dentro! Algum que... Get out! Flap down! Sai daí! Tem que ser daqui! Flap up! Pra mim você tá parado, velho, você tá bugado. Eu tô parado. Eu vou de biciclete pra ver se já tá aí. Ah, mas eu gosto de volta. Mano, eu não sei decolar, vai vendo aí, velho. Procura aí, rei. Ah, não! Eu liguei! Vai, vai, vai. Eu tô nem aqui, velho, eu tô no carro, mano. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Eita, pica! Ele ficou com o bagulho do R e do R, mano. Não, mano. Mano, ele ficou com o bagulho, mano, eu não errei, mano. É esse que ficou na Marecão Bora. Aham. É esse que ficou aqui todo mal. É rápido. Mano, vamos mais a parte do C, da parte do C, velho. Passa aqui. Mano, tem que ir no R. Eu não vou pegar o bagulho. É isso aí, mano. É isso aí. É isso aí, mano. Ah, eu faço bombona. Ah, espera aí. Tem aqui, ó, cara, aí, velho. Mano. Caraca, mano. Você vê aí, mano. Como é que vai fazer por mais de amajaço, hein? Tem que ir no carro, mano. O carro não vai fazer pra calma. Ah não, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá subindo, ele tá subindo. Ah não, eu morri, eu meio, eu explodir o gato. Ah mano, ah não, eu tô de paraquedas, eu injetei, véio. Ah mano, cadê, véio. Ah, Jack, pra que tu fez isso? Ah mano, eu ia saber como é que era, véio. Eu falei pra não subir, véio. Eu tô procurando aqui, mano. Tá depois de uma loja. Eu falei pra não subir, véio. Vai lá, vírus, chega aberto. Ah, véio. Caralho, ele não guarda nada de arma, véio. Ah, cara.